É com grande honra que venho me dirigir a esta casa e por tratar de um assunto para nós tão relevante que é a causa do autismo. Esperamos com todo o nosso coração que esse debate tome conta para que essas pessoas que não têm voz passem a ter voz. E diante de todas as palavras que já foram ditas, para mim só resta a esperança, como mãe de autista que sou e dessa bandeira, dessa causa que nós levamos. Agradeço bastante por essa oportunidade e esperamos que isso tenha continuidade.